Então para você obter o informe de rendimento pelo Banco Inter no navegador, primeiramente faça login na sua conta, em seguida passe o mouse sobre serviços e toque sobre informe de rendimentos aqui na seção informes. Em seguida escolha o ano de base para o cálculo, eu vou escolher 2021 por exemplo, e caso houver informe de rendimentos disponíveis, ele já dispõe aqui embaixo, bastando tocar sobre obter arquivo do informe para baixá-lo, escolha um local para salvar e toque em salvar, depois basta abrir o PDF, então é bem simples, caso não houver informes disponíveis, ele vai exibir a mensagem informe não disponível, tá bom? Então é isso.